E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o B40, o Tracker É um capacete da BF, modelo italiano, bavete Forração toda removível, fecho micrométrico, narigueira, viseira interna O acabamento dele é fantástico, mas a pintura, gente, é demais O que ganha o capacete e a pintura, tá? Muito leve, olha, é toda fosca Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Paulista, 575, esquina com a Brigadeiro, no segundo andar Sala 213 Quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-99806-7042 O nosso site para comprar e receber em casa é upmoto.com.br Tá bom? O seu WhatsApp funciona praticamente 24 horas aí É só entrar em contato, tá bom? Deixa um likezinho no vídeo, segue nós aí, um abraço E aí